Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresento uma resolução para uma questão de matemática do ITA 2024 sobre polinômios e análise combinatória. Vamos lá! Considere o conjunto C formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Para cada escolha possível de A₀, A₁, A₂, A₃ e A₄ pertencentes a esse conjunto C, 2 a 2 distintos, formamos o polinômio A₀ mais A₁x mais A₂x² mais A₃x³ mais A₄x⁴. A soma das raízes contadas com multiplicidade de todos os polinômios formados nesse processo é igual a... Aí você tem os itens. Eu vou apresentar agora uma resolução. Se você pensou em uma forma mais rápida ou mais fácil de resolver esta questão, fique à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Vamos lá! Eu pensei assim. Bom, quando você tem um polinômio desse jeitinho aqui, a soma das suas raízes pelas relações de Jirá é igual ao oposto de A₃ dividido por A₄. Exatamente, o oposto desse aqui dividido por esse aqui. Então, para cada polinômio, a gente já sabe como calcular a soma das suas raízes contadas com multiplicidade. Por exemplo, se você pegar um polinômio desse aqui, essa parte da multiplicidade, se você pegar um polinômio desse aqui e tiver, sei lá, quatro raízes todas iguais, você vai somar todas essas quatro raízes iguais. É isso que significa essa multiplicidade aí, tá? Porque às vezes a mesma raiz aparece quatro vezes, digamos assim, no polinômio. Bom, e daí, professor, como é que eu vou fazer para somar as raízes contadas com multiplicidade de todos os polinômios formados nesse processo? Cara, você vai ter que entender o seguinte. Vamos considerar A₀, A₁, A₂, A₃, A₄, desse jeitinho. Considere essa sequência. Cada sequência de números formada com elementos desse conjunto aqui, cada sequência dessas corresponde a um polinômio. E aí eu te pergunto, quantas sequências dessas a gente vai poder formar? 5 fatorial. 5 fatorial é 120. Porque são as permutações dos elementos desse conjunto aqui, beleza? Cada sequência formada com elementos desse conjunto corresponde a um polinômio. Por exemplo, essa sequência aqui corresponde ao polinômio 1 mais 2x, mais 3x², mais 5x³, mais 4x⁴. Então, essa sequência corresponde a um polinômio. E, sendo assim, o polinômio associado à sequência, ele tem as suas raízes e dá para calcular a soma dessas raízes, né? Como é que é a soma das raízes? Pelo que eu falei aqui, é o oposto de A₃ dividido por A₄. Então, aqui fica o oposto de 5 quartos. É o que eu escrevi bem aqui. Ah, professor, e por que está multiplicado por 6 ali? Ah, ótima pergunta. Veja que a soma das raízes só depende do A₃ e do A₄, não é verdade? Então, o A₀, o A₁ e o A₂, eles podem ser permutados aqui tranquilamente, com liberdade. Então, existem polinômios que são associados a esse tipo aqui. Como é que é o tipo? O tipo é fixando o A₃ igual a 5 e o A₄ igual a 4. Fixando esses dois elementos aqui nessas posições, esses aqui podem ser permutados com tranquilidade. E são quantos elementos? São três elementos. 3 fatorial é 6. Então, existem seis polinômios desse tipo. Seis polinômios em que o A₃ vale 5 e em que o A₄ vale 4. Beleza? Por isso que eu multipliquei por 6. Todos esses polinômios desse tipo aqui vão ter a mesma soma das raízes, que é menos 5 quartos. Aí, a gente continua com essa brincadeira. A gente vai considerando esses tipos de polinômio. Cada tipo de polinômio você obtém fixando o A₃ e o A₄. Por exemplo, se eu fixar o A₃ igual a 4 e o A₄ igual a 5, eu vou ter outro tipo de polinômio. A soma das raízes aqui vai ser o oposto de A₃ dividido por A₄, como sempre. Então, fica o oposto de 4 quintos, que é o que eu tenho bem aqui. E sempre vezes 6, porque esses três números que ficam aqui podem ser permutados com tranquilidade. Então, a gente vai fazendo todos os tipos de polinômio. E não são muitos, né? Veja que o A₃ pode variar de 1 a 5. E o A₄ também pode variar de 1 a 5. Só que tenha cuidado, que a gente não pode repetir, né? Então, aqui vão existir, sabe quantos tipos de polinômio? 20 tipos de polinômios, eu vou te dizer. Porque a gente vai ter 5 opções para o A₃. Fixada uma opção para o A₃, a gente vai ter só 4 opções para o A₄. 5 vezes 4, 20. A gente vai ter 20 tipos de polinômios, tá? É por isso que vão aparecer aqui 20 parcelas aqui desse lado. Eu vou já explicar essa parte. Bom, uma vez feitas essas observações, a gente tem que somar todas essas parcelas que aparecem aqui, né? A gente vai ter que somar isso tudo. Beleza? E aí, como é que a gente faz isso? Eu percebo que todas as parcelas são negativas e todas elas acompanham 6 aqui. Então, eu coloquei o menos 6 em evidência. E aí, eu completei só com as frações, já com sinal positivo. Por exemplo, daqui vem 5 quartos, eu coloquei aqui. E daqui vem 4 quintos, eu coloquei aqui. Bom, essa fração aqui veio quando eu fixei o A₃ igual a 5 e o A₄ igual a 4. Aí, aqui, quando eu fixei o A₃ igual a 4 e o A₄ igual a 5. Então, a gente continua com essa brincadeira. 5, 4, 4, 5. Agora, 5, 3, 3, 5. Depois, 5, 2, 2, 5. 5, 1, 1, 5. Aqui nessa linha, eu tenho todas as frações que vão aparecer envolvendo o 5. Mas ainda faltam algumas frações envolvendo o 4. Aqui eu já tenho uma envolvendo o 4, né? Mas ainda faltam algumas. Falta o quê? 4, 3, 3, 4. 4, 2, 2, 4. 4, 1, 1, 1, 4. Aí, depois, ainda faltam algumas envolvendo o 3. 3, 2, 2, 3. 3, 1, 1, 3. E faltam algumas envolvendo o 2. 2, 2, 1 e 1, 2. E acabou. Porque as frações envolvendo o 1, elas já apareceram. Veja só. 1, 5, 5, 1. 1, 4, 4, 1. 1, 3, 3, 1. 1, 2, 2, 1. Pronto. E aí, galera, é só somar tudo isso que você vai concluir a questão sem dificuldade. É claro que isso aqui parece muito assim, mas não é difícil de fazer, não. Tem várias frações dessas que correspondem a números naturais, né? Essas aqui, em que o denominador é 1, correspondem a números naturais. Então, é só somar. Isso não é muito difícil. Tem várias frações em que o denominador é um divisor de 6. Então, quando você multiplicar aqui por menos 6, vai ser fácil. Por exemplo, essa fração aqui, ó. Essa daqui também, em que o denominador é um divisor de 6, fica bem fácil de fazer. E tem várias frações com denominadores iguais, que também é fácil de somar. Então, fazendo esses cálculos, simplificando tudo, você encontra menos 351 sobre 2. Isso aqui corresponde à soma de todas as raízes contadas com multiplicidade de todos os polinômios formados nesse processo. E tem correto o item D de dado. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Eu sou o professor Demóclis Rocha. Se você quiser e puder, envie um pix de qualquer valor para 859-8726-5376 e apoie este projeto. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!